Viu? Vou deixar abastecendo o caminhão aqui e vou ali no banco, tá? Rapidinho. Olá, fazendeiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio aqui da Fazenda Abandonada, turma. E hoje, galera, do nada, nessa montanha russa chamada As Minhas Economias, a gente tá com 85 mil. Como é que pode explicar pra vocês o que aconteceu aqui, né? Tá sumindo o dinheiro porque a gente tá abastecendo ali. Vamos mostrar as finanças aqui, ó. Então, primeiro de tudo, produtos vendidos, que é produtos vendidos, galera, 104 mil com 941. Sabe o que que é isso? Lenha. Exatamente, galera. A gente, depois que o banco tirou tudo nosso lá, até inclusive as cercas, tudo, eu fui lá, arranquei as árvores que tinha próximo, né, à sede e fiz lenha. Então, a gente vendeu lenha, deu 104 mil. Já deu um up, né? E o Alan voltou pra cidade e aí ele já pegou e já me pagou leite, 27 mil de leite, 7.500 litros, mais ou menos, que foi coletado lá. Já me pagou também. Então, a gente tava com 85 mil. Agora eu vou pagar aqui umas boas parcelas de banco, acho que duas, e comprar sal mineral, né, suplemento mineral. E aí a gente vai subir lá, porque amanhã parece que começa a colheita da soja, beleza? Tem que fazer mais coisas também, tem que jogar capim lá na Vila Peral. Nossa senhora, turma, tamo aí. De pé na patrola, bem louco, porque tem muita coisa pra fazer, beleza? Então vamos estar pagando 25 mil. Olha aí que maravilha, ficamos devendo só 2.450.000, né? Aí, ó. Eita, que o gerente do banco tá até dando risada lá, né? Enfim, pelo menos pagamos 50 mil aí, tamo mais de boa, tá? Agora, 450 mil só, né, na safra da soja. Tem que abater esses 50 mil ali que eu paguei, né, rapaziada? Fechou então, turma? Já tava indo pegar o carro aqui, tô até meio louco aqui, porque... Nunca pago conta, né? É difícil, porque nunca sobe dinheiro. Dessa vez sobrou, eu fiquei bem louco, tá? E galera, temos novidade também na fazenda. A partir de agora, o estúdio é nosso funcionário, tá? É meu e do Diego, ele aceitou a proposta aí e veio trabalhar pra gente. Já surgiu, né, mais um serviço pra ele tá fazendo com a escavadeira ali pro Diego, né? Fazer destoca também. E aí, e abrir aquele campo lá, daí amanhã eu vou designar ele aí, né, pra fazer essas coisinhas. O Diego quer que abra o campo e também passe calcário, enfim, faça a preparação do sol, tudo certinho. Deixa eu falar ali com o jovem aqui. Tá pago já, apaguei a vista, tá? Beleza, pagamos óleo diesel, né? Vê o quê? Foi dinheiro, né? No óleo diesel. Mas faz parte, né? Sem óleo diesel, os maquinar não andam. E como amanhã já começa a colheita da silagem, né? Eu acho que é amanhã, tá? Tô torcendo pra aquele milho ficar pronto. Mas eu acho que vai ficar assim, vai crescer e vai ficar bom. Aí já tem óleo diesel e não precisa ficar correndo atrás. Mas se deixar pra última hora aí fica complicado, né? Mas enfim, rapaziada, as coisas aí estão andando aqui. A gente continua falido, mas a gente continua firme e forte tentando vencer aqui na série, beleza? Nossa senhora. Pensa na seca que deu aí. Pegou a secar o lago ali embaixo, agora que eu vi. Agora aqui sem nada, tá limpo a fazenda abandonada aqui. Já nem é mais uma fazenda abandonada, né? É uma fazenda sendo reestruturada, mesmo que seja na base das dívidas. Tranquilo, turma. Vamos lá, vamos ver que essa piazada tá aprontando por cá. E vamos embora, beleza? Oi. Ah, você? Tô aqui no aguardo do seu motorista lá, seu novo funcionário. Ah, tá. Tava com os fechos de mola quebrados, então? É, tava com os fechos de mola quebrados. Ele teve que descarregar a máquina lá, ajeitar. Daqui a pouco ele tá aí. Ah, beleza. Fechou. Vai dar uma mão pra ele? É, eu dar uma mão pra ele, que depois eu preciso de uma mão lá também. Vai vir o pessoal pra cortar as árvores lá, né? Nós estamos comprando terreno novo na Vila Peral. Aí vai vir uma equipe lá. Só que eu acho que eles não vão ter funcionário o suficiente. Daí daqui a pouco eu vou ter que chamar vocês pra vir dar uma mão aí. Valeu, a gente vai ver. Beleza, beleza. Fechou. Já volto aí. Nossa Senhora, me emocionei tanto que eu quase bati aqui no nosso trator, né? Aí, rapaziada, tudo meio preparado. Mas eu vou aproveitar que o fordinho tá aqui, tá livre. Vou lá jogar a grama, né? Vamos aproveitar que ele tá livre aqui. E vamos lá, tá? Só vou atrás do Danilo, hein? Chocando que o Danilo tá. É, o Danilo não tá aqui, não. Galera, tinha espaço sobrando pra roçadeira. Pra máquina aí de passar veneno, né? E pra isso daqui, daí deixei aqui, ó. Não incomoda nada. Dá boa, tá? Acho que eu vou carregar ele no caminhão e vou partir pra lá. A gente não vai precisar hoje do fordinho, só amanhã. E dá tempo de eu tá fazendo esses servicinhos aí, beleza? Vou carregar, galera, o caminhão. Vou ali pegar semente um pouco. E vamos partir aí porque são 6h32. A gente tem que dar um galetão aí, rapidão mesmo, beleza? Ô, Diego, chega aqui um pouquinho. Tá. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Vem aqui. Dá um gerenciar a produção, vê se você consegue. Seguinte, cara. Não dá, não. Tá, então eu vou te explicar aqui. A gente tem 10 mil litros já de lenha produzido. Tá. Mais 15 mil litros praticamente de madeira pra processar e mais esse tanto que tá aqui. Eu vou botar agora pra começar a cair os paletes aí, tá? Dar modo de saída pra geração de palete. Daqui a pouco vai começar a aparecer palete aqui. Pegar aí no teu caminhão, qualquer coisa aí. Aí você vai lá e vende, daí. Não sei se tá livre aí ou como é que tá. Não, não é claro. Aproveitar que você chegou na cidade. Eu vou ir lá pra Vila Peral passar a jogar a capina pra gente poder fazer aquele negócio que é a madeira. É, daqui a pouco vai começar a aparecer os paletes aqui. Daqui a pouco vai começar a aparecer os paletes aqui. Daqui a pouco vai só vender, daí. Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos sair meio tarde já, mas enfim, né. Não tem problema. Vou passar ainda a comprar uma de semente, hein. Aí, ó. O estúdio tá chegando. Aí o Diego. Mudou de caminho. Eu não sabia que tinha Mercedes também, desse aí no HP. Esse aqui é o... Não, o outro eu tive que vender porque havia um novo projeto aí. Ah. E esse aqui, você sabe como é, né. Tá bom. Vou pra lá, então. O estúdio chegou ali também com a escavadeira pra ele fazer o serviço. É o... Quase passei por cima dele, mas... Não consegui enxergar ele. Beleza. Deixa ele passar aí. É lá embaixo. Depois da ponte lá. Vê se você não vai... Eu acho que vai enroscar ali, hein. Então. Será que tem como? A pessoa vai me descarregar lá em algum lugar aqui e até... Coloque ela aqui, ó. Deixa a carreta aqui, ó. Daí descarrega. Depois tenta entrar de ré pra cá, pra não ficar no meio da estrada. Beleza, então. Vamos lá, rapaziada. Vamos nós lá. Dar um gás, né. Acho que vou tocar até de madrugada, provavelmente. Pra mim deixar pronta essa parte pra fazer a silagem dele, né. Correria. É gostoso, mas é corrido, né, galera. Mas é bom. Eu sei porque vai entrar dinheiro, entendeu? Tipo essa grana aí que o Diego vai vender ali dos pallets. 50% meu, cara. Vai dar muito pallet, muito pallet de lenha e... Ninguém tem, só a gente. Então a gente consegue uma grana melhor por causa disso, entendeu? Aí, galera. Vou ter que abastecer o... O fordinho. Ainda bem que eu vi. Tá sem nada de diesel. Pra jogar semente, não... Não vai muito, sabe? Não demora muito. Ele joga rápido, né. Aí, é só a grana saindo. Só tô torcendo pro bicho não gastar muito, né. Muito mais que... Que o normal, né. Será que eu consigo terminar antes da minha noite isso aqui? Ai, desculpa, meu amigo. Eita, o cardávão preto vai ficar doido. Não posso nem buzinar de volta, né, galera. Errei essa aí. Foi o erro meu, tá. E o Mercedes-Benz, o Diego, rapaz, arrumado perto do nosso. E o nosso tá só bagaceio, turma. Vou pôr esse Mercedes aqui pra puxar a madeira pro Alain. Alain ali, a hora que a gente tava chegando na fazenda, né. Diz que vai precisar de ajuda. Aí eu vou tá... Vou tá colocando o Mercedes pra fazer frete. Colocar ele madeireiro, né. Fazer uns frete aí da vila até a madeireira ali. O Alain se obrigou a comprar madeira, eu acho. É, um campo com madeira. Primeiro, porque ele quer mudar a sede dele. Ele negociou com o Diego, alguma coisa ali. Eles andaram negociando. Pra saber bem certo, galera. Tem que acompanhar lá no canal do Alain aí, tá. E aí ele precisa de madeira. Porque ele tem uma fábrica que precisa de muito pallet. E nós não conseguimos fornecer. Eu consegui um fornecedor pra pallet, pra ele. Mas já foi tudo, eu acho que tinha. E ele precisa de muito pallet, né. Pra fazer os queijos dele, essas coisas. E aí ele comprou esse campo, provavelmente, pra suprir essas duas necessidades, né. A primeira é a nova sede da fazenda dele, né. E depois também pra fornecer madeira pra essa fábrica deles aí que eles adquiriram, tá. Tranquilos, então. Mas isso daí, você acompanha no canal do Alain. O funcionário meu que grava agora, o estúdio, tá indo destocar lá. Você acompanha no canal do estúdio. Link aqui na descrição do vídeo, tá. Dá uma chegada lá, galera, pra vocês acompanhar a câmera dos funcionários, né. O Danilo, infelizmente, não grava. Então, não tem como você estar acompanhando aí, tá. Mas o Danilo, ele já é praticamente o meu gerente da fazenda, né. Ele que coordena tudo ali certinho. O cara é bom, tá, galera. Come um açaí danado, mas o bicho é bom. Aí, ó. Tô de olho também em algumas terras, né. Mas futuramente a gente tá vindo pra cá também. Não fazer a sede, né. A minha sede principal vai ser sempre lá, né. Tem o curral das vacas, tem tudo lá. Porém, a gente precisa sempre estar expandindo a parte das lavouras pra ter mais dinheiro, né. Porque é muita grana que vai. Agora que eu tô aqui, eu lembrei de uma coisa. Concentrado pra comprar semente. A hora que chegou na parte do óleo diesel, que eu me desconcentrei, já era. Esqueci de comprar semente. Agora é só a semente que tem na semeadeira, né. Tengo que fazer duas viagens. Lá você vai óleo diesel, né, no caminhão, hein. Problema de déficit de atenção, né. Hoje em dia muita gente tem, eu acho. Eu sou um cara que tem. Tem que tá concentrado no negócio, senão eu não consigo. Aí, galera. Como tá feia a pintura do nosso caminhão, ó. Quando a gente comprou ele, as portas não estavam assim, acho que descascadas dessa forma, né. Tava afim de pintar ele, fazer um projeto pra ele, né. Tirar ele da madeira. O que vocês acham aí da ideia? Soltar o bruto. Aí. Tem que engatar o cardão agora. Acho que já vão entrar fazendo serviço, né. Vai dar boa, né. Espero que jogue pouco, tá, galera. Vamos ver, hein. Eu espero que dê certo, né, a semente que a gente tem aqui. Também que essa semeadeira, ela joga longe. Vamos ver como é que tá o rendimento. Ah, acho que vai dar. No fim, ainda vai dar certo. Que bom demais. Aqui vamos no fordinho. Galera, esse ford aqui, vamos botar ele pra puxar carretão, né. A enciladeira que empuxa o 7630. Vai tá eu fazendo, né, o Danilo. Se o estúdio já estiver disponível. Aí ele vem também, né. Já que ele é funcionário nosso também. Senão ele ajuda o Diego, né. Vai depender tudo. E como tiver aí de serviço amanhã, tá, rapaziada. Vou jogar aqui, não dá nada. Um pouquinho, se ficar fora, não tem problema. Não precisa cobrir tudo. Cobrindo aí uma boa parte já tá bom demais. É o que basta, né. Isso aqui, galera, é só pra gente marcar depois os terrenos e também tirar a renda daqui. Um grama. Entendeu? Aí, enquanto a gente não ganha dinheiro com as árvores, que demoram muito pra crescer. Cerca de sete anos. Até oito, às vezes. Depende. Tem que ver com aquelas do Diego. Que a gente plantou lá, como é que vai ficar, né. O tempo aí, né. Pra poder cortar, né. Ficar num porte bom. E aí, enquanto isso, a gente vai tirando o grama daqui. Eu vou fazer... É... Uma medida, né. A gente vai ver uma medida Que fica boa pra... Pra passar o trator no meio. Pra fazer todos os esquemas ali. E a gente vai vendendo feno. Né. E capim. E fazendo também pra fazenda, né. Produzindo, hein. E aí, é tudo... Tudo pensado já. Né. No futuro. Pela primeira vez, né. É... Sinal que a gente tá aprendendo, né. Que o costume aí. Que a gente já levou aqui na... Na fazenda abandonada. Tá, turma. É. 49%. Tá baixando, né. Vamos ver aí. Como é que vai ser. Vou passar aqui primeiro. Depois eu passo pra lá, né. Porque aonde já jogou, Aonde não joga mais, né. Vamos entrar aqui, ó. Como não tem... GPS, nada. Então a gente tem que ir só no olhômetro ali, né. E ver se tá cobrindo. Se cobrir, tá valendo, né. Aí, ó, galera. Tamo que tamo já, mas vai terminar a semente. Eu vou encostar aqui. Vou ter que ir lá buscar, né. Vou ir no caminhão. Lá, asqueira, né. O problema é aquela história. Que medo de deixar esse trator aqui, né. Nossa senhora, e agora? Deixa esse trator aqui, galera. Por causa do roubo do Valmeta ou não? Tenho medo de deixar agora, sabe. Mas eu vou descer correndão lá. Não é possível que eu não veja, né. Acho que eu consigo acompanhar aí por satélite. Esse trator, qualquer coisa. Ah, vamos dar um galetão. Tô voltando lá pra cidade buscar o... A semente. Acabei esquecendo, né. Agora tenho que ir lá comprar. Mas vou no Geist, turma. Vocês nem liguem aí a direção perigosa que vou estar fazendo. Mas eu preciso terminar aí urgente isso daqui. Saindo daqui, galera. Na correria ainda. Nem sei que horas são. Deixa eu ver. Nossa, são 9h19 já, galera. Olha, são 9h19. Já estamos na correria aqui, tá. Pra Vila Peral de novo. Tô levando semente. Comprei também suplemento mineral e também o óleo diesel, tá. Mercedinho é meio fraco do farol. Dá pra enxergar muita coisa com ele, não. Tem mais um. Ah, tá. Quando você coloca a luz alta, no caso, né, cara. Tem que saber utilizar os farol, né. Esqueci de colocar a luz alta na naba. E agora, acho que começa a dar aquele gelo. Será que o trator tá lá? Demorei mais do que eu imaginava. Você tá doido, irmão. Não tinha pensado nisso, cara. Por um momento, eu tinha esquecido do trator, sabia? Que ele tava aqui sozinho, né, nessa escuridão, hein. Nem lembro agora que é desse dão aqui. Eu acho que é por aqui. Você tá doido, irmão. Será isso, velho? Nossa, chegou a amolecer as pernas aqui, cara. Tem pantarma aqui, turma. Vila Peral é a maior assombrada. Parece esse negócio, hein. Essa senhora, tô entrando com tudo aqui, turma. O trator tá aqui, mas agora eu tô... Mas, olha, tô que não passo uma agulha. Nossa, me assustei ali com o negócio, mas era só um vagalume. Ah, tem que subir ali em cima. A gente tá carregando sementa aqui lá. Mas eu tô, olha, meio borrando agora, velho. Não sei se foi só eu que vi isso. Vocês viram também que a câmera pegou, né. Ah, agora que eu lembrei, velho. Lembra do estúdio, cara. O estúdio falou aí de som, não sei o que que ele tava escutando, cara. Nossa senhora. Achei que era um vulto. Nossa, galera. Tá susto, mano. Ah, cara. Eu vou terminar esse serviço aqui, mas eu... Tô me borrando tudo. Metei pressão, assim. Ali o que que era? Ah, é o caminhão. É o caminhão? É. Nossa, o negócio tava brilhando lá. Velho, não quer nem saber, turma. Eu vou fazer isso aqui rapidão, assim mesmo, ó. Nem que toma esse trator aqui. Agora esses vagalumes piscando aqui também, né. Começa a dar um medo. Aí, galera. Tô tentando descobrir um que tem falha aqui agora. Não sei, tá. Tô conseguindo enxergar nada, né. Tô com medo que vocês não têm noção. Vê cada susto já, velho. Tem coisa estranha aqui, né. Acho que é isso aí, turma. Vazado aqui logo, rapaziada. Não quero nem saber. Essa falha aí que fica, que eu planto na matraca. Danado. Vou ser mandado aqui, tá. Eita, vai tombar. Asqueira. Com pressa, né. Não vou ser mandado aqui, velho. Eu nunca mais venho à noite aqui, não. Sozinho, não. Tô fora. Bora que bora, turma. Mas não venho mesmo sozinho aqui, não. Tem que cuidar pra não tombar essa naba desse caminhão, né. Sair no gás aqui e não perder o trator indo de cima. Correria, né. Meu Deus do céu. Bora, rapaziada. Bora, bora. Bora que eu quero sair daqui logo. Aita, curva. Quase tombeu o caminhão, mano. Bora, cara. Fazer render agora, fi. Essa curvinha aqui também que é feroz, né. Bora, bora, bora. Não pede marcha, não pede marcha, não pede marcha. Pediu ainda, pediu marcha. Mais uma. Pediu primeira aqui, pediu primeira. Bora, bora. Galera, não vejo a hora de chegar aqui na cidade. Nossa senhora. Tô passando mal, já tô suando frio aqui. Tem mais uma curva que a gente tem que cuidar também, né. Nossa senhora. Era só pra ser uma aplicação de capim aqui, né. O Alô pediu pra ver o terreno dele. Galera, nem vou ver, tô fora, velho. Deixa pra amanhã, cara. Amanhã de dia eu venho, hein. Nossa senhora. Tenso, tá tenso, tá tenso. Galera do céu, do nada surgiu aqueles bichos ali. Mas era só os... Sei lá o nome daquilo ali, né. Os Bambi. Nossa, mano. Perdi total aqui, cara. Cara do céu, que susto que eu levei daqueles bichos ali. É agora que nunca chega essa cidade. É agora. Subidinha. Ai, meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Eu quero chegar em casa logo, velho. Nossa, eu olhei aqui pra trás e vi uma coisa também. Mas era o saco de semente aqui. Lá eu tô com o pé aqui afundando, já atravessando. Já o acelerador não vai. Enfim, chegamos em casa, né. Cara, tem fantasma lá em cima. Na Vila Peral. Tem fantasma na Vila Peral. Ah, verdade, cara. Eu não vou mais de noite lá, não. Fora, velho. Eita. Não. Ah, eu nem vi teu negócio lá, cara. Eu tenho que tomar uma água aqui. Caramba. Tô falando. Não vou mais lá sozinho de noite, não. Uma fantasma, cara. Na Vila Peral. Sei lá, cara. O que que é aquilo? Pois quase morri do coração. Aí eu comecei a lembrar que o estúdio foi ontem lá e também falou que tava escutando som, sei lá o que lá. É, escutei um suivo. Eita bagaça. Tô fora. E eu querendo mudar a sede pra lá, agora vocês me assustaram. Tô fora, cara. Tô fora mesmo. Ai, vou sentar aqui pra dar uma descansada que eu tô com as pernas tremendo. Mano do céu. Mas que jeito que esse fantasma? Sei lá, cara. Uns negócios, uns vultos assim, uns barulhos. Daí descendo, desci com tudo. Aquela descida lá, né? Correndão assim, cara. Do nada assim surgiu os três, aqueles bambi lá, sei lá o nome daqueles bichos lá. Mas do nada assim. Nossa senhora, qual é a morrer do coração, cara? Não imagino. Verdade mesmo. Tenso, cara. Consegui passar lá, terminar de jogar o capim lá, mas foi tenso, cara. É. Tá louco. Mas tava aqui, cara. Eu tava aqui até, não sei onde é que foi parar o Danilo. Aí eu falei, a porta tava aberta e vocês tinham a TV até que vocês voltavam. Ah, tá. De boa. Tava limpando as coisas ali. Deu certo lá? Tão chato, essas coisas. Deu certo a madeira lá? Deu, deu. Certinho. Tudo. Só trazer agora, né? Escureceu aí, não dava pra mexer direito. Ah, beleza. Tá tudo estocado, tudo certo. Tá bom. Fechou, apesado. Eu vou tomar uma água aqui e já volto aí, tá? Já tomei, na verdade, né? Tá bom, então. Vou dar uma esticada nas pernas. Não, toma água com açúcar que ajuda. Aí, galera. Vamos finalizando o vídeo, tá? Espero que tenham gostado do mais episódio fazendo abandonado. Turma, hoje foi tenso aí, tá? Finalizamos aí, passamos o capim lá e, enfim, não vou mais lá de noite sozinho, não. Quando for agora, sempre vai alguém que, rapaz, o bicho pegou lá, tá? Valeu, falou, turma. Até a próxima. Fui.